Lamentavelmente, Alckmin, tem gente, uma minoria que está na rua, pedindo. Ele não sabe nem o que pede, mas estão pedindo. Eu se pudesse dizer para essas pessoas, votem para casa. Democracia é isso, um ganha, outro perde. Um rir, outro chora. É assim em qualquer esporte, é assim em qualquer política. Quantas vezes eu chorei porque perdi. Quantas vezes cheguei em casa achando que tudo tinha acabado para mim. E hoje eu descubro que uma derrota é pelo incentivo para eu me preparar melhor para outra disputa eleitoral. Então, se vocês estiverem ouvindo pela internet, votem para casa. Não sejam violentos com crianças. Não sejam violentos com quem pensa diferente de vocês. Vamos respeitar quem não é igual a gente. Vamos respeitar quem não pensa como nós pensamos. Vamos respeitar quem não gosta da música que nós gostamos. Vamos respeitar quem não gosta do candidato que nós gostamos. A democracia é isso. É a gente viver democraticamente na diversidade. Eu não peço para ninguém gostar de mim. Eu só peço para as pessoas respeitem o resultado eleitoral, porque nós vencemos as eleições e vamos recuperar esse país. E vou precisar muito de vocês. Obrigado. Obrigado.